Por exemplo, eu vou numa sapataria, comprar um tênis. Aí você falou que o tênis, por si só, ele já tem um desenho pronado ou supinado, ou pra fora ou pra dentro. E aí, na verdade, o certo é eu não buscar... A não ser que eu saiba o que eu sou. Isso, exatamente. Se você já tiver feito o teste, tiver certeza de como que é a sua pisada, ok, você comprar o tênis pronado, o tênis supinado. Mas não posso comprar o contrário também, né? Mas não pode. E isso é muito importante, porque, por exemplo, você chega lá e fala assim, ah, eu quero um tênis pra pisada pronada. E eles vão lá e te dão um tênis que prona. E aí isso prejudica ainda mais, porque ele vai jogar ainda mais seu pé pra dentro do que já tava jogando, né? Será que as pessoas que vendem sapato têm conhecimento disso? Porque se eu chegar lá e falar, eu queria um tênis pronado, a pessoa vai olhar e falar, essa marca a gente não tem não, eu acho. Então, algumas lojas têm esse conhecimento, mas não têm o conhecimento que tem que ser ao contrário do que você pisa. Então, por isso que eu sempre gosto de orientar. Então, os cachorros brigando aqui, gente, mas... É. Mas, como diz o Clubber Bombão, faz parte. Perdoa os cachorros. Os doguinho. Então, eu gosto sempre de frisar isso, porque a gente não sabe... Ah, é o contrário, né? É sempre ao contrário, porque o tênis pronado, ele joga pra dentro. E se você pisa pra dentro, você vai estar jogando ainda mais pra dentro. Então, sempre tem que comprar ao contrário do que é. E muitas vezes você chega na loja e fala, ah, eu piso pra dentro. E eles vão lá e, na maioria das vezes, eles nem olham essa questão. Por isso que eu gosto sempre de orientar a comprar o tênis neutro. Então, entende, tipo se o All Star, que é plano, seria o ideal? Não. Isso aí eu não vou falar, não, porque... É até legal você falar sobre isso, que muitas vezes os pacientes chegam e dizem, qual tênis, qual marca você me indica? Eu não indico marca, nenhuma. Mesmo porque tênis também é questão de conforto. Eu gosto de uma marca X e você gosta de uma marca Y. E no seu pé te dá mais conforto, te dá mais agilidade. Você se sente melhor com ele e eu não sinto com aquela outra marca que você sente. Então, por que o All Star não é assim? Porque ele é totalmente reto. E o que a gente precisa observar é o calcanhar. Então, se a gente observar, tem calçados que eles fazem esse movimento aqui. E outros que fazem esse movimento. É o pronado e o supinado. Então, se a gente olhar na parte de trás do calcanhar, ele estiver retinho, a gente vai ver... Isso aí está certo, porque nessa parte do calcanhar, ele está retinho. E é isso que a gente tem que ver em todos os calçados. Ele está reto no calcanhar. Mas o All Star, ele é reto por inteiro. Então, ele não tem um amortecimento correto. Ele vai... Às vezes você até escuta a pessoa pisando, que dá aqueles toques no chão. Porque ele não tem o amortecimento correto, porque ele tem o seu lado totalmente reto. Então, só por isso não dá para falar que eu estou alinhado ou desalinhado. Ah, não. Olhando o seu calçado, eu já percebi... Se você olhar mesmo, você vai ver que não. Porque nessa parte de trás, que o All Star é totalmente reto, aí ele já está jogando para cá. Estou precisando para fora, no caso, aqui, o calcanhar para fora. Aí você está tendo esse desgaste do calcanhar. Caraca! Aproveitando, falando de tênis... Não vai mostrar o teu tênis, não, Pag. Não, não. É... Deve estar. É mais a questão dessa febre que virou de comprar tênis online e não sendo originais também. Que é um outro problema. Que a pessoa, ela vai com o intuito, se fala, eu vou economizar um pouco, mas ainda vai parecer ser o original. É um parceiro de primeira linha. Só que ela não sabe o dano que ela está fazendo para o próprio pé, né? Sim, com certeza. Porque ele não tem, na verdade, o amortecimento que seria daquele tênis correto. Ou falsificado, né? Ou similar, ou seja lá o que eles falam, genérico. Ou qualquer coisa do tipo. Ele não tem o amortecimento correto, né? Que tem nos outros calçados que são originais. Então, essa questão mesmo de comprar pela internet, muitas vezes a gente chega até a ver que tem um pé que é diferente do outro. Por ser falsificado. Um é maior, o outro ficou mais justo. E é a mesma numeração. Mas por conta desse tipo de calçado, né? Ele não é legal de estar usando. Eu acredito que o Brasil deve ser terra fértil para problema de pé. Porque a primeira numeração de cada marca é de um jeito só. Ah, 44 não é igual. É o 43 do outro. O outro que é igual. Mas aí, entrando até no gancho que o Fagner comentou, se eu for comprar, não o falsificado, mas se eu for comprar o original nessas lojas grandes online, tem essas informações que eu preciso, por exemplo, o tênis é 44, 42, tal, 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 mas tem essa informação, ah, ele é mais pronado. Tem tudo isso lá no site? Tem, tem sim. É que a gente não observa isso, né? Na verdade, nem na loja. A gente chega e gostou do tênis, a gente não quer nem saber se ele está certo, se não está. A gente vai, gostei. Exatamente, é bem isso. Então, lá no site, por exemplo, tem. A gente procura lá tipo de pisada. E lá aparece pronado, levemente supinado. E lá tem todas essas informações. E uma coisa importante que eu sempre indico, porque tem gente que só gosta de comprar mesmo pela internet, né? E mesmo que seja, é observar que aqui no Brasil é exatamente isso que vocês falaram. Aqui é 43, 44 e serve tudo. Então, se for comprar pela internet, vê um que ficou legal no teu pé, que você gostou e que ficou confortável. E olha o número lá, o meio, que tem o S, meio, 3 e meio, 5 e meio. E sempre se baseia por aquela numeração para você comprar pela internet. Porque é o que vai ficar similar ao que você gosta, ao que fica confortável para você. Esse 3 mil, o que é isso? É a numeração deles, né? Porque lá nos Estados Unidos, por exemplo, eles têm aquela numeração meio. É a medida americana. 43 e meio, a medida deles. Então, a medida americana é mais correta que a nossa, digamos assim. Na verdade, é... É. Não, é que assim... Eu tô tirando o dinheiro que é, mas é. É, no sentido assim. No sentido das contas, é. Porque eles têm essa medida meio e que faz diferença para a gente, né? Não que seja assim, a medida correta, mas é que esse meio faz a diferença. É um 42 para um 43. Aí você fala assim, ó... Esse tá apertado e esse tá meio largo. Faltou um... Então, é isso que eu tô falando. Que não é que lá esteja correto e aqui esteja totalmente errado. É que esse meio fez a diferença. É isso. Caraca. Ô, Vanessa, e tem algum calçado que dá já, é... Que dá um indício que você, da sua pisada, tá muito já errado? Por exemplo, porque o tênis, ele te dá um leve indício. Mas, por exemplo, chinela é mais fácil de observar a pisada? Se eu for observar mesmo a pisada, sim. Porque eu já consigo analisar a pessoa indo e vindo. Mas, muitas vezes, até no próprio tênis, é que eu já tenho experiência de alguns anos, né? Com isso. Então, às vezes, eu olho a pessoa e falo, hum, tá pisando torto. Um calçado, um salto, já tá desgastado. Eu consigo ver a pessoa já jogando a forma... Dá assim pra gente observar, né? Aí que tá um ponto. Dois pontos. O primeiro é...